de que as dívidas contratadas com garantias soberanas e sem aprovação da Assembleia da República não devem existir para o Estado moçambicano. Isto porque estas dívidas violaram a Constituição da República, sofrendo de vício de inexistência jurídica. A opinião foi extraída de uma apresentação que o jurista Teodato Juan fez na província de Nampula, em maio de 2016, no Seminário do MISA, sobre o direito à informação, no âmbito das celebrações do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Na altura, Teodato Juan socorreu-se da linha P do número 2 do artigo 179 da Constituição da República de Moçambique, de 2004, que estabelece como competência exclusiva da Assembleia da República autorizar o governo definindo as condições gerais a contratar ou a conceder empréstimos a realizar outras operações de crédito por período superior a um exercício econômico e a estabelecer o limite dos avales a conceder pelo Estado. Ora, pelo fato de não se ter observado esta diretiva constitucional, Teodato Juan conclui que... Os fins fixados na Constituição são prosseguidos nas formas e segundo os meios estabelecidos na própria Constituição, não segundo outras formas ou outros meios, sob pena de invalidade ou de inexistência jurídica dos atos decorrentes de tais procedimentos. Numa nota de contextualização do artigo enviado, esta quarta-feira, a ECV, um guano acrescenta aqui... Da contratação das dívidas, bem como das garantias soberanas conferidas com violação da alínea P, do número 2 do artigo 178 da Constituição, resulta a sua inexistência jurídica. Isto significa que elas não existem para o Estado moçambicano, que não lhe são oponíveis, ficando à responsabilidade pessoal de quem praticou os atos. O vício de inexistência jurídica é insanável. Dessa inexistência jurídica, decorre a nulidade de todos os atos praticados subsequentemente. Neste contexto, um guano esclarece que... Nem a chamada legalização das dívidas pela Assembleia da República pode operar, isto é, não pode transformar um ato juridicamente inexistente num ato com existência legal. As implicações disso são claras e o Conselho Constitucional, atendendo à Constituição, não tem como contornar o problema. Daí, talvez, a razão do prolongado silêncio sobre a submissão que lhe foi feita, creio que pela sociedade civil. Na sua nota de esclarecimento, o jurista deixa claro que a sua apresentação foi feita, em 2016, após as declarações do primeiro-ministro e antes do posicionamento da Assembleia da República e da Comissão Parlamentar do Inquérito, portanto, não estando a pronunciar-se agora por causa da detenção de Manuel Chang.